Sim, não vale o rio, é uma fé... É uma fé... Rachadia, rachadinha, rachadinha, rachadinha... Emporra, emporra, emporra Emporra, emporra Rachadinha Rachadinha Vai, vai, vai Tá fugindo, rachadinha Tira a gangue Tira a gangue Tira a gangue O working bar posta Vamo, 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 tô indo Bandido, vamo pra nós dois É só nós dois, tira a mão de mim Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Moleque, moleque Moleque, moleque golpista Toma no seu cu, seu moleque Bate aqui, pô, cê é um sacado no soco, cara Bate, bate, bate Vamo, vamo, vamo Bate Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo É muito fácil, meu irmão É muito fácil, eu tô atrás de você Vem cá, seu filho da puta Lá fora, aqui não Lá fora, aqui não Vamo, seu coxu de doce Vem cá, seu barco Ô, vichinho, correu Vem cá, seu filho da puta Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Se начал provision Vamo Vamo Nacional Vamo 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 Ci Vamo 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 Obrigado.